Mais do que receber flores ou chocolates, as mulheres que foram abordadas pela Ser Mulher ou pelo Núcleo de Extensão da Lei Maria da Penha na UEM, no último dia 8, tiveram informações sobre como combater a agressão contra a mulher. A Juliana é do Programa de Combate à Violência do município e explicou quais as estratégias para a mulher que sofre qualquer tipo de abuso. O CRAM é um centro de atendimento a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica. Então essa mulher pode recorrer até ali no CRAM, ali ela tem atendimento social, psicológico e encaminhamento jurídico. Basicamente são esses os serviços que o CRAM oferta às mulheres. E nós sabemos que dentro das estatísticas, a mulher negra no Brasil, ela está com o menor salário. Ela está com o menor salário na base da pirâmide. O primeiro salário, isso são pesquisas do IBGE, o primeiro salário é do homem branco, o segundo é da mulher branca, o terceiro salário é do homem negro e na base da pirâmide. E muitas vezes essas mulheres sozinhas cuidando dos seus filhos com o menor salário. Então às vezes eu costumo pensar que a fome no Brasil, ela tem cor e sexo. Ela é feminina e negra. Segundo uma pesquisa do Datafolha, no Brasil 29% das mulheres assumiram já ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal. E 40% já foram vítimas de assédio. A Mônica teve problemas em casa, mas no dia da mulher resolveu que não ficaria calada. Eu vim buscar orientação sobre um problema pessoal que eu estou passando. E como eu sabia que ia ter o atendimento jurídico, eu já vim porque além da orientação eu ainda vou ter o atendimento. O NUMAP agendou o atendimento às mulheres, como também informou como funciona o serviço do núcleo Nauem. Todos os dias estagiários de direito e psicologia atendem mulheres que já sofreram algum tipo de violência e precisam de ajuda no âmbito jurídico e emocional. O NUMAP é um núcleo de extensão específico sobre a lei Maria da Penha, então todos os casos que a gente atende tem alguma origem em alguma situação específica de violência. Então mesmo que a grande demanda que o núcleo atenda sejam as ações de divórcio, essas ações estão sempre vinculadas a algum caso de violência pretérita, né? Que tem acontecido com essa mulher e motivado a decisão pelo divórcio. Essa ação remete à ideia inicial do Dia da Mulher, quando no início do século XX, mulheres operadoras, trabalhadoras e heroicas lutaram pelo direito à igualdade, contra a discriminação moral e física. Há 40 anos a gente insiste nessa linguagem da luta, do enfrentamento, porque a gente entende que a ideia de comemoração camufla ou ela obscurece o que realmente existe por trás desse dia, que é um dia para que a gente se reúna, para que a gente tome espaços públicos como o espaço da praça, para que a gente pare de fazer trabalhos domésticos, para que a gente reivindique igualdade salarial, para que a gente reivindique o direito a uma vida sem violências. Então, é uma data que tem que tomar esse sentido, eu acredito, porque há 40 anos ela foi instituída como uma data oficial, mas nesse período o que a gente vê é um acréscimo nos dados de violência, de desigualdade e disparidade salarial, de extermínio das mulheres negras, das mulheres trans, de pouco acesso à justiça pelas mulheres ribeirinhas, quilombolas, de disparidade na divisão da jornada de trabalho em mulheres de todas as classes sociais existentes. Então, é de fato uma data que deve simbolizar essa luta.